O rap é indo pra mim, já estava escrito neguinho Meu trampo é pequeno, não sei o quanto vai durar Um baianinho, assim, que anda perto do filme Eu canto, porque as barrigas ainda estão vazias As balas só atingem mata pretos pobres da periferia O gueto, meu respeito, minha verdade lhe contraria Do rap Pernambués, acredite, mais um cria Só eu sei, as esquinas que passei Ouvi no Djavan quanto em deserto atravessei Caí, levantei, errei, acertei Altos e baixos tem a vida, quantas batalhas já travei Resisti, superei, nunca desistirei Mãe, não se preocupe que eu não decepcionarei Vê os cabelos brancos brotar, o tempo passar Senhor me guia e não me deixa fraquejar Parar de cantar, deixar de amar Acredite na vitória e nunca deixe de sonhar Quem viu o menino andar De pé descalço nas ruas, soltando pipa Não podia imaginar 2018 se pá, uma força estranha no ar Revolução através da palavra Sou a Kawane, rap nacional é o que nós é Sou uma mina de paz, mas vou pra guerra se estiver Não estou de brincadeira, vivo de luta a vida inteira De conquista e de batalha, minha fé é verdadeira Exijo meu respeito, de pele preta É desse jeito, meu som vem da rua Minha voz invade os guetos, sente o peso Pois a revolução chegou Zé R. Grajaú, a voz que nunca se calou Respeita minha cor, ouvindo negra de Carol Conká Meu foco, minha meta, sei onde quero chegar Com humildade e respeito Sem abaixar a cabeça pra ninguém pisar Olha o cruzado do Thais, acabei de nocautear Rimando sem parar, várias voltas o mundo dá Senhor livrando mal, ao dormir, ao levantar Minha escolha foi cantar, pra sorrir e não chorar Com joelho no chão pra todo mal se afastar Desistir e nem pensar, família é nós que tá As dificuldades são certas, mas a vitória vai chegar Só basta acreditar e não deixar de sonhar Unidas somos fortes aqui e em qualquer lugar Vim pra somar, respeito as mina, rapaz Fé em Deus, vida longa, não deixei de acreditar No sol raiar, com a caneta e o papel Descobri minha forma de brilhar De pele preta é nóis, cabelo black é nóis De coque ou de trança, respeita que a mina aqui tem voz As cria Grajaú, Letícia, sua zona sul Se hoje é correria, amanhã nós brinda a céu azul Minha ostentação, rango na mesa pros meus irmãos Uma casa pra minha mãe, de onde vem a minha inspiração Guetos, favelas, becos, viela O respeito prevalece, fazemos parte dela Não conhecia a Cinderela, prefiro nossa Mandela Malcom, ex-racionais, acredite o Banga Vera Não é tipo novela, meu fracasso é de fato o que os poucos esperam Possível sempre se envera, responsa que não gera Pro combate ao ataque e ao progresso sem misera A luta, a paz e a guerra, mais uma sonhadora Que observa as loucuras dessa terra Vamos cantar, vamos zimar, vamos fazer acontecer O rap mudou minha vida, entrou na minha corrente sanguínea Eu canto pelas quebradas, eu canto pelas favelas Eu canto pelos picos e vielas Com foco na missão, eu não canto pelo cifrão e nem pela vaidade Cantar é meu jeito de expressar, meu sentimento é minha válvula de escape Até pensei em desistir, mas é preciso ter fé e pé no chão E ter visão e não agir pela emoção Porque a vida é feita de altos e baixos Sou poeta das ruas, que nasceu pronto, faluta E não abaixa a cabeça pra nenhum filhado da puta Então sente o drama e não viaja não Porque aqui são cinco loucos numa mesma faixa Te passando a visão, por isso que eu falo Que a união faz a força, então é nós que tá Isso é o rap de favela, rapá É o que faz acontecer e o sistema tremei Minhas rimas sempre vão prevalecer Com os mesmos conteúdos agravantes Falando a realidade do meu cotidiano Que infelizmente é sangrentor Mas através do rap vamos mudar essa história Isso é pra quem pensa que o rap é moda Está aí porrada sonora sem demora Pra fortalecer a caminhada que é difícil Mas não é impossível, não é impossível O rap narra a verdade e a desigualdade O povo clama por paz e justiça Pelos sangue negros derramados Nas periferias das cidades Por dias melhores louvado seja o meu senhor Que me protege e me guarda Do sanguinário predador, ó quem voltou Porque a minha escolha foi cantar Se tiver os obstáculos juntos vamos atravessar Sou Jardim Eliana, todos juntos somos um Muito respeito a norte, a leste, oeste É nós na sul, sonho vivo e com amor eterno Eu prossigo com a família, a música, a rua Usa aliada que comigo tenha fé Coragem, lute, fique de pé Levante, aguarda, acredite Quem você é, quem é Quem superou a guerra verso amor A esperança é a última que morre Por isso aqui estou São Paulo, Salvador, conexão que se criou KL, boneco, gangster do rap Adriano, o sonho se realizou Eu canto porque as barrigas ainda estão vazias As balas só atingem mata pretos pobres da periferia O gueto, meu respeito, minha verdade lhe contraria Do rap Pernambués, acredite, mais um cria Só eu sei, as esquinas que passei Ouvi no Djavan quanto em deserto atravessei Caí, levantei, errei a...